A partir do dia 13 de outubro, a Polícia Militar vai estar intensificando a fiscalização de trânsito em toda a cidade de Unaí, em todos os bairros da cidade. Haja vista a grande quantidade de irregularidades que vem sendo cometidas por esses motoristas. Então a Polícia Militar vai atuar em todos os bairros com blitzes repressivas na tentativa de coordenar e tranquilizar mais o trânsito de Unaí. Uma vez que após a colocação do novo semáforo, o trânsito está bastante tumultuado até que o pessoal se acostume e com isso alguns motoristas vêm causando, promovendo diversas irregularidades por toda a cidade. E as principais são falar ao celular enquanto está dirigindo, não usar o cinto de segurança, estacionar em fila dupla. E lembrando também que essa fiscalização coíbe diversas modalidades de crimes, como transporte de drogas, veículo pode ser roubado, furtado ou até mesmo clonado. E lembrando que o crime anda de quatro rodas. Então a Polícia Militar não vai permitir esses tipos de irregularidades e vai estar intensificando essa fiscalização na tentativa de normalizar o trânsito aqui em Unaí.